Acho que as novidades, o Talisca é um jogador que vem jogando bem já há um bom tempo, no Benfica e no Besiktas. Ele tem uma característica diferente dos jogadores que o Tite convocou. Ele, pra jogar no esquema que o Tite mais usou, no 4-1-4-1, ele não se encaixa, mas numa mudança de esquema que pode acontecer até com o Coutinho indo pro meio, tirando o Renato Augusto, aí ele se encaixaria como um reserva do Coutinho, imaginando essa mudança, jogando ele atrás do centroavante. A função dele é essa, é um cara de força e de velocidade pra chegar na frente. Então ele é um meia que joga atrás do centroavante, uma característica diferente de outros jogadores, como o Renato Augusto, como o Giuliano, como o próprio Fred do Shakhtar, o Paulinho. Ele tem uma característica diferente deles, ele é mais um meia atacante. Então acho que vale a observação. Acho que contra a Rússia o Tite vai pôr muita gente nova pra jogar. Acho que é ali que ele vai fazer mais testes. Contra a Alemanha ele deve jogar com o time completo, ou com os melhores que ele tem à disposição. O William José é uma opção de área, centroavante, que o Tite não tem no elenco. Acho até que ele não vai levar. Ele vinha levando o Diego Souza nessa função. O Diego tá muito mal. Então ele leva o William José, uma opção diferente a Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Se eventualmente o William entrar e ele entender que deve levar um centroavante mesmo, um pivô, eu acho que ele tira alguém do meio, mas o Jesus e o Firmino estarão. Então acho que na lista de 23 não terá esse pivô, esse centroavante. Mas o William, dentro dos jogadores com essa característica, é um dos melhores que tem. O William vem jogando bem na Espanha faz um bom tempo na Real Sociedad. E até o William, uma coisa que acho que é importante. A gente falava sobre isso na redação, inclusive com a presença de Fernando Sampaio. Mas o William é uma coisa, é um jogador que, claro, ninguém falaria quando ele estava no São Paulo. Não, o William José um dia vai jogar na seleção. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Não colocar um rótulo, um carimbo na testa de um jogador com 20, 21 anos. O William José saiu muito jovem aqui do Brasil. Ele se formou fora do país mesmo. Ele fez a carreira dele no Las Palmas, no Zaragoza e depois na Real Sociedad. Nem pra mais, nem pra menos. Sim, acho que colocar, é, isso, perfeito. Com 20 anos, acho que era injusto dizer, não, o William não serve. Como o Casimiro também ganhou esse rótulo. Ah, com 20 por 21 anos, não dá, não serve. Então tem que esperar um pouquinho, tem que ver até onde o cara vai desenvolver. O Neto, em relação ao Cássio, acho que o Alisson e o Ederson são os dois melhores, até com folga. E aí tem vários goleiros mais ou menos no mesmo nível. Então, se for o Neto, se for o Cássio, acho que está tranquilo, está bem servido. No mais, são as Fagner e Rodrigo Caio. Fagner, acho que disputa com Danilo, eu levaria Danilo. A briga entre Alexandre e Felipe Luiz, acho que também está aberta aí, por cima. Os dois são muito bons, mas são diferentes. Um é mais defensivo, outro mais ofensivo. E na zaga, o Jeromel vai ter a chance dele. Se for bem, acho que ele vai. Se ele não for bem, acho que o Tite leva o Rodrigo Caio. O Tite gosta do Rodrigo Caio. E mostra que o desempenho no futebol brasileiro, o peso é zero. Nenhum. O Tite gosta do Rodrigo porque foi bem na seleção. Então, ele gosta e confia. E leva. Se o Jeromel não for bem, acho que vai o Rodrigo Caio. Se o Jeromel jogar bem, acho que vai jogar contra a Rússia. Vai o Jeromel. Para finalizar, Luan do Grêmio, que é um cara que muita gente falou. Eu gosto muito do Luan. Mas eu tenho uma dúvida sobre o Luan, que pelo que eu vi das entrevistas do Tite, ele também tem. Que a gente só vai saber no futuro. Eu acho o Luan lento. Para jogar no futebol europeu e na seleção, na Copa do Mundo. Onde se exige um jogo mais rápido, mais intenso e com menos espaço. Eu acho ele lento para fazer isso. Mas não tem como saber. O que se joga aqui, e aí eu não estou tirando sarro, nem nada pejorativo. É outro esporte. Não tem como saber. Quando ele for jogar lá, a gente vai saber isso. Eu tenho essa dúvida, que é a mesma que eu tenho do Gabigol. Acho que o Gabigol não se deu bem lá. Pode ter vários outros aspectos, porque ele é lento. E não porque não tem qualidade e pode ter alguma coisa fora de campo também.